Vovó traficante fez caca na Câmara e virou símbolo de golpe bolsonarista. Por que traficante? Ela fez caca na Câmara, Otávio? Ah, é verdade, ela tinha passagem. Ela falou isso, ela falou que tá quebrando tudo e cagando nessa bosta aqui. O vídeo, ela tá falando isso. Eu tô quebrando tudo e cagando nessa bosta aqui. Aí depois que ela falou que vai... É uma mulher que... Mas tem uma mulher que tem um que é um cara, não é? São dois. Agora, tá virando símbolo... Quer ver, eu vou achar o vídeo dela. Eu não quero ver o comentário dele, quero ver o que rolou. Eu não sei por que mandaram isso, mas ó... Cuidado pra não derrubar a live, hein, meu. Toma cuidado, vai pôr nudez na live aí. Não, 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 então. Essa vovó, ela é uma vovó melhor do que aquele cara. Ela é uma vovó traficante? Não, o crime dela foi ter ido no banheiro do Xandão, cagando. Acho que ela... Foi isso. Ah, eu vi esse vídeo. Que ela saiu, o cara falou, é, cê foi lá, né, já cagou. E ela avisou pra todo mundo, ó, vou cagar a câmera do Xandão. Você que o bolsonarista tem com cocô, né, cara? O Bolsonaro, quando ele ia mostrar os hotéis dele, que ele ficava, ele apontava o vaso, cê já percebeu isso? Aqui o quarto que eu fiquei, aqui o banheiro, e ele apontava o vaso, assim. Tipo, é cagando aqui, tá ok? Por que que ele fazia isso, mano? Quer ver, ó. Põe aí, põe aí. Aqui, pessoal, dona Fátima... Peraí, peraí. Vai, Mel. Deixa eu botar na tela aí, deixa eu botar. Vai, Mel, Mel, dona Fátima. Aqui, pessoal, dona Fátima e Tubarão, Santa Catarina, 67 anos. Tá cagando tudo! Cagando tudo, cagando essa bosta aqui! Cagou lá no banheiro, fez uma sujinha lá. Isso aí, dona Fátima, Deus abençoe a senhora. É guerra, é guerra! É isso aí! É guerra! É guerra, vou cagar no banheiro do Xandão. Cara, que coisa esquisita, cara. Que coisa esquisita. Ela tem passado... Sabe o que ela me lembrou? Uma vez tinha uma... A Lillian Whitfib. Foi a Lillian Whitfib? Foi a Lillian Whitfib. Ela tinha que dar uma notícia que uma senhora foi pega com não sei quantos comprimidos de êxtase. E aí, porque o que ela fez? Ela pegou e colocou na cadeira de rodas dela ou do marido dela. E aí, quando ela foi pega, ela deu uma desculpa. Ela falou, não, isso não é êxtase, não. Isso aqui é Viagra. Aí a Lillian Whitfib teve que dar essa notícia e ela teve um acesso de riso e não conseguia dar notícia. Isso ao vivo, tipo num jornal e tal. Ela me lembrou isso, cara. Quer dizer que a vovó é a vovó traficante, cara. Deixa eu ver o cheque. Em 2014, a pena foi de 3 anos, 10 meses, 20 dias, que foi substituída pelo Redentivo de Direito. Meu Deus, cara. Ela foi condenada a 3 anos de prisão, não foi presa, muito provavelmente por causa da idade avançada. Saiu de casa e começou a varrer a calçada, sem perceber a presença dos agentes. Cara, que geração é essa, amigos? Ela acorda de manhã, passa um cafezinho, vai uma calçada, cheira maconha, fuma cocaína. Vende os negócios dela. Depois começou a atender os olhos de droga, incluindo um adolescente. Cidadão de bem. Cidadão de bem, amigo. Não, olha isso daqui. Em outro caso, denúncia do Ministério Público de Santa Catarina. Detalha que Fátima responde por falsificação de documento estelionato. O que essa mulher não faz, mano? Meu Deus do céu, cara. O processo na hora que ela falou sobre a mulher. Cidadã de bem. Aí, ó. Aí, ó. Vai dizer que é infiltrado. Não é infiltrado, ela é petista. Na verdade, ela é infiltrada. Olha lá. Ela basicamente assinava plano telefônico com o nome de outra pessoa. Meu Deus do céu, cara. Que coisa.